E aí galera, beleza? Sejam todos bem-vindos novamente. Esse aqui é o segundo vídeo do dia. Eu vou fazer um vídeo um pouco diferente do que eu costumo quando eu jogo ao vivo com vocês. Não vai ser um episódio pra uma série que não tem nome, mas um episódio daquela série não vai ser. Eu vou testar o Pathfinder, porque hoje, minutos antes de eu mandar o vídeo pra vocês, aonde o vídeo já estava todo renderizado, eu já estava inclusive mandando pro YouTube, chegou uma atualização pra corrigir o Pathfinder. Inclusive naquele vídeo eu havia falado que no máximo até amanhã soltaria um patch de cliente, porque eu já estava informado dessa correção que estava a caminho. E só não consegui passar a data exata, o horário exato pra vocês, mas obviamente antes de terça-feira. E aqui eu vou testar o patch, eu não sei como é que ele ficou. Eu acredito que eles tiraram aquela questão de precisar ele colocar o pé no chão pra só depois o cooldown começar a contagem regressiva, né? Pra você usar a tática novamente. Pelo menos eu espero, porque estava bem ruimzinho, né? Não só essa questão do glitch e tudo mais, mas eu acho que a ideia foi boa, só foi mal executada. Dá pra aproveitar algumas coisinhas aqui, tá? Não seria a melhor ideia no meu ponto de vista, mas enfim... Eu vou cair onde eu já costumo cair, não é na porradeira ali do lado. Aliás, na porradeira ali do fragmento, eu vou cair um pouco pra esquerda. Pegar um notezinho e ver o que dá pra fazer. Pega, 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 pega. Como eu falei, eu não vou fazer um episódio, tipo, um lance mais cômico, porque é pré-estatística mesmo, então como a atualização foi pra hoje, cara... Aliás, veio hoje. Olha eu já me perdendo. Munição aqui. Eu quero ver como é que ele ficou. Acredito que muitos de vocês também. Pega. Ah, filha, a gente acabou de cair. Se eu procurar direitinho, você vai achar uma weapon. É, eu já vi o que eu queria. Infelizmente, eles não tiraram aquilo ainda, cara. Ainda você precisa colocar o pé no chão. Nossa, minha mira, tá um lixo. Cara, desde quinta-feira eu não jogo, então não esperem muita coisa. Se eu fizer quatro, cinco kills, ou até menos que isso, a gente roda outra, é só pra realmente a gente testar o Pathfinder e como é que ele tá. Ah, mas aí, né, filho? Seu amigo tá atrás. Eu escutei ele vindo. Ai, que ódio. É, o legal é isso. Pelo menos foi dez segundos. Boa. Esses grapple mal usado, o bom é que agora sim, né? Se você usa uma distância muito curta ou... Quer ver? Ai, cara. No slide também não conta. Ele tem que realmente bater o pé no chão. Não pode ser o bumbum, não pode ser a coxa, a parte de trás da coxa. Ah, mas aí é zoado, cara. Igual eu falei. A ideia foi boa, só tá sendo mal executada. Vou trazer o Aston aqui e a gente continua vendo o que dá pra fazer. Acho que todo mundo já viu o que tinha ali. Enemy Friends. Se ela fugisse, ela ia morrer na granada. Ah. Boa. Se a Bangalore não tivesse matado, dá pra pegar o cara aqui da escada. Quero. Isso aqui também. A impressão que dá, cara, eles até falaram sobre... O... O grapple do Pathfinder. Que não é pras pessoas adotar como um buff, sim um ajuste ali pra lenda. E faz sentido, né? Por exemplo, 35 segundos de cooldown. Mas aí se você manda o gancho de uma forma um pouco errada, esperar outros 35 segundos. Então nesse ponto, achei legal. Só que tem outras coisas, como por exemplo... Nossa, quanta célula. Como por exemplo... Você precisar... Você não pode aproveitar o slide, né? Porque eu... Quando ele vai slidando com a bunda... Que feio falar isso mesmo. Espera aí que eu tô... No slide não conta. Pronto. Resumido. Tem que botar o pé dele no chão. E esse time, eu acho que eles são ruinzinhos. Eles devem ser do Xbox. Galera, o do Xbox vai ficar louco. Bota aqui. Acabou. Todo mundo morreu. Galera, só pra vocês entenderem. É brincadeira o negócio que eu falei, tá? Do Xbox. Até porque eu acho que não tem diferença alguma. Na prática... Na prática, deixa pra gente ver que realmente não tem diferença alguma. O pessoal só tinha garganta mesmo. Eu tô escutando uns passos. Arma carregando. Eu fiquei desde quinta sem jogar, cara. E... Você fica confundindo tudo. Eu tô me perdendo no que eu tô falando também. Porque eu quero prestar atenção e... E dar atenção pro vídeo ao mesmo tempo. É muito... É muito chato, cara. Gravar e jogar ao mesmo tempo. Eu não gosto. Eu não tenho... Coordenação pra isso. Vamos pra cima. Tá dando esses tiros. Olha os caras aí. Olha a minha mira como tá lixo. Credo. Vamos ver o que tem aqui pra nós. Olha lá. Você não pode... Opa. Você não pode usufruir do... Do slide, cara. E, meu... Quem que não usa o slide quando você vai pegar impulso? Tipo, por quê? Qual é a... Tô vendo ninguém. Essa skin da... Da Krabry, eu acho muito legal. Eu acho melhor a gente sair daqui também. Você vai parar de sambar uma hora, filho. Só puxar. Meu, eu não vi essa menina. Ai. Cara, eu não vi essa menina. Tô quiçada. Ai, pobre Pat. Essa Watts é muito fofinha, né, velho? Eles prezaram bastante o acesso vertical. Por exemplo, pra você... É, você vai sempre andar com... Avançar na vertical. Mas assim, pra você subir obstáculo. Ou subir muro. Montanha, colina. Seja lá o que você quer. Mentira. Eu tenho certeza que eu tinha acertado aquele tiro. Ih, cara. Vocês estão chatos em cima, hein, filho. Dá paz, filho do lamparão. Ô, cara chato. Cara, eu acho que vai acabar rolando um bug. O pessoal vai descobrir um bug onde você consegue usar o gancho... Várias vezes. Porque eu tô vendo aqui no... No displayzinho. No cursor onde marca. Tem alguns momentos que marca pra você usar de novo. Mesmo que você tenha acabado de usar. Tipo, um segundo antes... Aliás, depois que você usou. Pera aí que eu tô pensando no game. Ô, filho. Boa, vamos. Mais inimigos dentro. Nice. Só pra dar umas olhadinhas. Nossa, Watt. Você tava de vida cheia, meu. Pô, tá menina ruim, cara. Agora vocês esperam aí. Eu vou levantar ele primeiro. Porque primeiro que ele pode soltar o domo. Pra você ver o quanto... Tempo que eu não jogo esse game, cara. Aí, errei. Agora que eu vi que tem o cursor ali... Tem um cursor. Tô falando muito cursor. Tem o ícone da plataforma que o cara joga. Ela é do player. E eu estou errando muito o tiro de Krayber. Vem pra cá. Vem pra cá. Nossa, tem muito. Ah, última balinha. Tem isso aqui pra execuar. Aquela psicologia. Errei. Esse cara tá embora. Essa sua handlock tá muito rápida. Eu não entendo, cara. A handlock dos caras é tão rápida. A minha no single fire não faz nem metade desse tiro. Ó, 15 segundinhos. Ó, que delícia. 15. Tô ficando sem bateria. Eu preciso de uma secundária também. Pegar da Wraith que eu matei aqui. Opa, valeu. Boa. Ué, não tá funil desativado? Por que funil desativado? Se eu atirei e já tava desativado? Volta aqui, senhora Wraith. Boa. Boa. Nossa, cara. Que top, velho. Carabina é a melhor arma. Na moral. A Volt é mais forte, mas a carabina é muito rápida, cara. Ela é muito boa. Pô, galera. O Pathfinder tá legalzinho. Tem alguns momentos que ajudam demais essa questão da compensação. Se você vai pra cima com o gancho. Mas é aquilo lá, tipo... O que eu senti é que dá pra melhorar muito mais. Mas muito mais mesmo. Né? Principalmente essa questão de você pôr o pé no chão. Mas tá legal. Dá pra melhorar. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Tirem suas próprias conclusões. Joguem com ele e testem ele. Mesmo se você não é bem Pathfinder. Se você não gosta, testa. Deixa o feedback aqui nos comentários. Porque é importante pra gente poder passar um feedback assim pra o máximo de pessoas possível. E também a Respawn acaba vendo, acredito eu. Beleza? É nóis. É nóis. Vamos lá.